Estamos aqui para mais uma gravação Ali é o som do coruja, nós estamos levando Nunca, não é antigo não, aquele som ali Né coruja? É, isso aqui é antigo Não é tão antigo não, mas já dá para fazer Vai né? E é isso aí galera, estamos aqui para mais umas organizações aqui Corujão, segue aí corujão Não, tu só quer cagar? Não pode tomar um café com leite, quer cagar Comeu três pão, não quer cagar Não, tu só quer cagar